Está sendo discutida a possibilidade de um acordo que dê ganhos ao trabalhador, que é a intenção do projeto, e que se tire as dúvidas que tem sobre o impacto, sobre o financiamento do sistema social da habitação. Então está se tentando chegar a um acordo nesse sentido, que escalone o aumento dos rendimentos das contas do FGTS apenas para as contas a partir do ano que vem, a partir de 2016, isso dará um prazo para que possam se avaliar os impactos e possam se construir novas fontes de financiamento para a habitação social. Então eu creio que hoje o que se busca é um entendimento em que todos saiam ganhando. Três, quatro vezes seria um caminho esse escalonamento? Três, quatro vezes? Eu acho que sim, acho que pode ser um caminho. E o impacto? O senhor já teria uma ideia, então, escalonando até quando? Quanto realmente seria o impacto? Veja, esse não é um projeto que causa impacto ao caixa do governo, porque o dinheiro do FGTS é do trabalhador, ele não é do governo em si, ele não está no caixa primário do governo. O que o governo alega e se preocupa e tem, de certa forma, razão na sua preocupação é o impacto que isso tem sobre o financiamento do sistema social da habitação, já que esse dinheiro é usado para financiar sobretudo o Minha Casa Minha Vida. Então é preciso buscar um equilíbrio. Não pode o trabalhador continuar tendo as perdas que tem tido e também não pode se colocar em risco a habitação social. Então...